Pra quem tá ligado no Overwatch já sabe que quase todo mês ou toda semana sai alguma mudança em algum mapa, em algum herói, em alguma coisa. E parece que uma mudança recente pode estar sim indicando talvez um novo curta de animação. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora a gente vai checar algumas mudanças em Templo de Anubis que podem indicar um novo curta animado. Bem, como vocês sabem, o Overwatch sofre mudanças em seus mapas por alguns motivos. Normalmente seja questão de arrumar bugs, às vezes é pra deixar o game mais balanceado e existem também as vezes em que o mapa é modificado pra acomodar uma mudança na lore, na história do game. E é justamente por causa disso que estamos aqui em Templo de Anubis. Templo de Anubis, pra vocês que não sabem, é o primeiro mapa a ser desenvolvido no Overwatch pela equipe de desenvolvimento. Esse foi o primeiro mapa do jogo e pra quem já jogou a beta sabe que ele mudou bastante desde o seu alfa. Bem, se vocês não estão cientes de algumas mudanças, recentemente na ultima atualização do jogo tivemos mudanças que entraram tanto no RPT quanto no modo de jogo dos servidores originais do Overwatch que modificou um pouco o Templo de Anubis e agora a gente vai ver que mudanças são essas que podem indicar um novo curta animado do Overwatch. Bem, então tivemos uma mudança em Templo de Anubis que é o seguinte, o ponto de spawn da equipe atacante que é esse mega caminhão gigante aqui, ele foi ligeiramente modificado. Entre questões visuais, a mais notável a ser adicionada é essa tag, é essa nomenclatura da Alyx Security. Temos aqui o número 786, que provavelmente é indicação desse mega caminhão e temos o logo das indústrias Alyx. Então, para vocês que não sabem da lore, Alyx Security é a corporação para a qual a Pharah atualmente trabalha. A Pharah que é um soldado dessa equipe de segurança, ela funciona como uma equipe de mercenários. Ela está protegendo o Templo de Anubis, defendendo e guardando o programa Anubis, que é um programa deus dos Omnicos, uma inteligência artificial deus que controla outras máquinas. Ela está ali no final, no spawn da equipe defensiva, no último ponto, e que já apareceu em uma comic da Pharah. Então, essa tag aqui, essa pintura, foi adicionada recentemente no Overwatch. E fora essa, a gente também teve algumas outras modificações dentro do mapa. Para vocês que já sabem, foi justamente aqui que tivemos as primeiras pistas de Ana. A gente vê aqui um arquivo da Ana na região, dentro do ponto de spawn. E só de ver a questão da Ana e ver a questão do símbolo das indústrias Alyx aqui nesse ponto de spawn, a gente já sabe que, oficialmente, esse caminhão não é da Overwatch, não é da organização Overwatch. É da organização Alyx Security. E a gente já tem uma questão de lore aí, que está sendo implementada no Templo de Anubis. Essa é a primeira mudança que a gente está tendo no mapa. E outra mudança que a gente também está tendo, é que foi adicionado cartazes de procurado da Ana. Então, se você seguir ali a partir do ponto de spawn e ir em direção ao primeiro ponto de ataque, você vê que foi adicionado aqui alguns cartazes de procurado da Ana. Essa daqui é a skin da Ana, a Picanço Barreteiro, que é a skin que ela utiliza quando está em público. Tecnicamente, de acordo com a lore, a Ana ainda não é um personagem que foi redescoberto. Ela foi dada como morta naquela comic que a gente viu da lore anteriormente, quando ela foi lançada. E desde então, apenas Jack Morrison sabe o verdadeiro paradeiro de Ana. Tecnicamente, Ana não entrou em contato com mais ninguém, além de Jack Morrison. E ela é um mascarado procurado que está aí com recompensa na região. Então, essas foram algumas mudanças simples que estão ocorrendo, mas que indicam algumas mudanças possíveis e talvez até um novo curto de animação. Bem, como vocês já sabem, com a chegada do curto de animação do Hanzo e do Genji, que foram o curto de animação Dragões, tivemos mudanças em Hanamura. Até a data de lançamento do curto de animação, a gente não tinha uma destruição, a gente não via flechas, e a gente não tinha visto sangue espalhado por Hanamura. Lançou-se o curto de animação e quando a galera entrou, um dia depois, para jogar Overwatch, ela percebeu que Hanamura tinha sido modificada após essa batalha. Tinha a destruição pós-batalha do Hanzo com o Genji. Então, o mapa foi modificado para acomodar um curto de animação e isso já aconteceu em outras ocasiões. O mapa de dourado já foi modificado para o lançamento da sombra e assim por diante. Então, a mesma coisa provavelmente está acontecendo aqui em Templo de Anubis. Como vocês já sabem, a Pharah trabalha para as Indústrias Helix, que está cuidando da segurança do Templo de Anubis. E olha só, galera, ali no fundo, naquelas montanhas, bem no meio daquela cadeia de montanhas lá no fundo, temos o outro mapa de arena de eliminação, tanto 3x3 quanto 6x6. É aquela arena de eliminação que também é nos desertos, que eu acabei esquecendo o nome aqui, mas lá que é a base de operações da Ana. Então, a gente sabe que a Ana e o Jack Morrison estão acomodados lá naquelas montanhas e eles estão observando o Templo de Anubis. E aí, a proposta, a teoria que a gente está chutando, que vai provavelmente acontecer, é que teremos um curta de animação em breve, que irá mostrar a Ana, provavelmente, tentando proteger a Pharah de alguma coisa que vai estar acontecendo. Então, temos vários palpites, a gente pode estar chutando, talvez a Talon tente invadir o Templo de Anubis para conseguir o programa Deus de volta, o Anubis, que a gente já viu na comic. Talvez, não sei, o programa Deus Anubis seja reativado novamente de alguma maneira e a Alex Security tenha que combatê-lo, ou tenha que botar segurança, tenha que botar ordem nesse caos que vai estar rolando. E aí, nesse momento em que a Pharah vai ter que lutar e vai ter que se juntar aos soldados da Helix, seria esse o momento que a Ana iria ver, iria estar observando lá pelas montanhas, iria ver a luta acontecendo e provavelmente ia sair de lá, iria vir para cá para tentar proteger a sua filhota. Então, a Pharah não tem ciência de que a Ana está viva, a Pharah não sabe de que a sua mãe está viva e isso é um grande vácuo, uma grande lacuna que tem na história do Overwatch, que até hoje a gente não tem preenchido, é por que a Ana ainda não falou com a Pharah, por que ela está tão sumida assim, por que ela já conseguiu falar com o Jack Morrison, mas não conseguiu falar ainda com a Pharah. Então, são várias questões aí na lore que ainda estão sendo desenvolvidas, a lore do Overwatch continua sempre sendo desenvolvida graças à Blizzard, e isso daqui está indicando seriamente um possível curto de animação, porque não foi uma modificação que impactou a jogabilidade, não é uma modificação que consertou bugs, então, eliminando essas duas opções, como eu falei no começo do vídeo, só não cesta a questão da lore. Faz tempo que não temos um curto de animação do Overwatch, então a gente poderia estar esperando aí, após o término desse evento da retaliação, talvez aí, novidades, talvez até chegando na BlizzCon desse ano. Então a gente vai ficar aí de olho, vai esperar, aqui que seria tecnicamente o portão que leva ao programa Deusa Nubes, aqui que a gente chuta que está o programa Deusa Nubes atrás dessas portas da equipe da defesa, e é justamente isso que a gente está esperando que vai acontecer. É um curto de animação, onde provavelmente a Pharah e a Ana vão se reunir, talvez a Ana vai tentar proteger a Pharah de alguns ômnicos, então, na Thelon, e elas vão acabar se reencontrando, e talvez a Pharah acabe descobrindo que a sua mãe, na verdade, está viva, então a Ana possa ser um tipo de vigilante secreto que não vai se mostrar para a Pharah, mas a Pharah vai saber que aquele vigilante vai ter alguma coisa de especial que vai estar cuidando dela, e aí a gente pode estar vendo o desenrolar da lore acontecendo. A questão é, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente só sabe que provavelmente vai sim ter um novo curta de animação do Overwatch. Essas são as teorias, esses são os debates, como eu falei, não tem essas modificações em mapas à toa, quando tem é normalmente para acomodar mudanças na lore, e agora a gente vai estar esperando por novidades. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que essas mudanças em Templo de Anubes significam, o que essas modificações estão indicando, o que a gente pode esperar do curta de animação. Vocês acham que isso vai acontecer? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero ver as teorias mais bizarras que vocês têm para trazer para a gente. Beleza? Lembrando que para mais novidades do Overwatch e do mundo dos games, é só se inscrever aqui na central e ficar de olho nos vídeos do canal. Beleza? Enfim, meu povo, aqui foi o que vocês foi o Lion, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.